Eu tenho conversado muito contigo nesses vídeos sobre como se tornar um co-criador mais consciente. Mas o que é co-criar? Como assim? O que significa isso? Como que eu trago isso pra minha realidade? Pra mim conseguir entender, pra que realmente isso faça sentido pra minha vida? Olha só, nós estamos criando o tempo inteiro. A tua vida hoje é resultado de tudo que você pensou, sentiu, falou, fez ontem, semana passada, ano passado, há 10 anos atrás. Então, nós estamos criando o tempo inteiro. Tudo aquilo que a gente pensa, não importa se é um pensamento bom, se é um pensamento ruim, se é um pensamento inconsciente ou você decidiu criar aquele pensamento, não importa. O tempo inteiro nós estamos criando, estamos criando algo. E o que vai determinar se a gente vai atingir aquilo ou não é a consistência daquele pensamento. Por exemplo, assim, vamos imaginar uma pessoa que queira emagrecer. Tá, ela quer emagrecer, ok? É uma meta dela. Ela tá pensando, eu quero emagrecer. Só que o que acontece? Muitas vezes lá no inconsciente dela, e eu tenho muitos casos de clientes assim, tem crenças de que quando ela for magra, ela vai ter muito trabalho, ela vai ser muito assediada, ela vai precisar sofrer pra manter aquele peso. Então, olha como funciona. Eu quero emagrecer. 5% da mente decidiu isso. É uma meta, e a meta é o consciente que tá decidindo. 5%. Mas tem 95% da mente cheio de crença limitante dizendo que não é legal ser magra. Entende? Então, por isso que a gente precisa entender como tudo isso funciona. entender como que se constrói pra que a gente consiga fazer as coisas de maneira mais consciente. Olha só, tudo aquilo que você tem na tua vida hoje, de alguma forma você atraiu. Eu tô gravando uma série de vídeo te explicando como funciona isso. Então, eu falo muito sobre energia, sobre frequência vibracional, sobre ser um cocriador consciente, sobre as leis universais, sobre como o universo funciona. Eu converso muito contigo nessa linha, essa linha mais quântica. E tudo aquilo que você tem hoje na tua vida, você criou. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, volta lá no meu canal do YouTube, Ana Maciel, procura lá Ana Maciel, que tem vários vídeos falando sobre isso, explicando como funciona. E tudo aquilo, então, que você tem hoje, você criou. Seja bom, se a tua vida tá maravilhosa, você ganha o que gostaria, você tem um relacionamento perfeito, você tem o emprego dos teus sonhos, família maravilhosa. Se você tem tudo isso, você criou. Você conseguiu manifestar pra tua vida tudo isso, baseado em pensamento, sentimento, palavras, ações. Tudo isso fizeram com que você chegasse nessa vida que hoje te traz tudo isso. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar uma pessoa que tem um caos na vida. Tá cheia de dívidas, o relacionamento tá complicado, tem ciúme, tem briga, tem um monte de problema, o emprego tá horrível, não consegue se identificar com aquele emprego, tem um chefe que vive pegando no pé. Então, a vida da pessoa tá um caos. A pessoa criou. A pessoa acabou atraindo pra vida dela tudo isso. A pessoa atraiu o caos. Então, perceba, se eu conseguir atrair pra minha vida o caos, eu sou um co-criador. Eu criei isso. Claro que eu acabei trazendo pra minha vida de uma maneira distorcida. Eu criei uma coisa, acabei atraindo outra. Por quê? Porque eu ainda não tinha consciência como isso funcionava. Então, por isso, eu sempre indico nos meus atendimentos. Estudem. Estudem sobre física quântica. Estudem sobre as leis universais. Estudem sobre como que a gente reprograma a mente. Porque é isso que vai dar poder pra pessoa. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais poder ela tem. Porque ela consegue decidir de maneira consciente. Ela consegue manifestar coisas pra vida dela que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, quanto mais você entender sobre isso, quanto mais você pesquisar, quanto mais você for atrás, mais poder você tem. E olha só, tudo é crença. E as nossas crenças são alimentadas por aquilo que a gente vê, ouve, lê de maneira repetitiva. Então, quanto mais você estudar, mais você vai estar alimentando a tua mente com isso. Ou seja, você vai estar reprogramando a tua mente. Você mesmo tá fazendo isso. Você mesmo tá construindo tudo isso. Então, tudo isso vai fazer com que você co-crie a tua vida. Se por um motivo ou outro tem alguma área da tua vida, uma ou mais, que você não esteja satisfeito por várias razões, não importa a razão. Mas se existe uma insatisfação em alguma área e você quer mudar, comece a pensar diferente. Gente, mude a forma de pensar. Porque enquanto você pensar da mesma forma, sentir os mesmos sentimentos, não vai mudar. Vai continuar na mesma situação. Porque você que tá criando tudo aquilo. Ok? Tudo de bom pra você. Pense nisso. Pense o quanto que você tá criando pra tua vida de forma consciente. Pense nisso. Tudo de bom pra você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau.